...apenas doadores da tinta. Como eu queria voltar no tempo e reconstruir o meu castelo de menino, correndo pelo destino. Mas não dá. O que eu posso fazer é baixar contra a tirania que ganha formas de símbolos de anjos hipócritas, que reencarna a todo instante cuspindo colas de sangue. Pedagogia renovada? Renovada em que, mãe? A sirene toca. Pare de correr. Criança que corre não é gente. Vamos. Não tenhas medo. Eu te mostrarei o céu mais azul que o mar e mais intenso que todas as flores de abcinto. Alguns podem olhar para si mesmo e pensar. Tu não sabes o quanto, o quanto eu sofri para chegar até aqui. Sabe qual é o maior problema do mundo? Você sabe? Você sabe qual é o maior problema do mundo? O seu. Porque cabe-se a ti resolver. Não culpe os outros pelo seu fracasso. Não seja mais um desesperado com medo de cair num buraco. Tenha essa dignidade de assumir a responsabilidade dos seus atos. O poeta, o poeta pode dizer que o futuro é incerto. E será. Não, não será só incerto. Será penebroso se ficares na arquivancada da vida olhando o tempo passar e os seus amigos ganhando a flor de lótus como graduação. E quanto a voz tornassem apenas mas em personagem riscado da história. As pombas não voltam, meu querido amigo. Estamos num mundo que não para. Na linha da vida não se tem tempo para brincar. Pobre criança madura, o tempo tem te roubado no vento e apenas te permite sentir a brisa dos desesperados na busca da palmação. Bem-vindo. Este é o século em que a gente encontra assim. Chorar, resgungar, espernear. Não, não dá. Esse tempo já passou. Certa vez, o apóstolo Paulo disse na carta aos coríntios quando eu era menino falava como menino pensava como menino e agia como menino. Mas depois que me tornei homem